Gente, olha o pagode da bicharada, vamos chegando A cobra no chucaio, o gato do tamborim Lagosta no cavaquinho, o samba vai assim O povo na bateria, araponga na marcação A topeira no surdo, o samba tá ficando bom O rato na tubo, o leão, ajeitava a juba E dançava com a onça no salão O pinguim, mestre de cerimônia, comandava a situação Esse samba é o bicho, é o bicho, é muita animação A cobra no chucaio, o gato do tamborim Lagosta no cavaquinho, o samba vai assim O povo na bateria, araponga na marcação A topeira no surdo, o samba tá ficando bom O rato na tubo, o leão, ajeitava a juba E dançava com a onça no salão O pinguim, mestre de cerimônia, comandava a situação Esse samba é o bicho, é o bicho, é muita animação Que beleza, olha que coisa mais bonita O pagode da bicharada, vamos que vamos Balança, 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 balança Tá gostoso! Balança, 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 balança E aí Balança, 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 balança E aí Balança, 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 balança E aí Balança, 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 balança E aí Balança, 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 balança E aí Obrigado.